E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado, vocês estão ajudando demais o canal galera, muito obrigado mesmo, valeu? Mas antes de eu começar mostrando pra vocês o que eu acho dessa imagem aqui, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, você que é inscrito, deixar o like, ver se o sininho tá marcado e não inscrito também, ver se o sininho tá marcado, dá essa moral aí galera, dá um pulo também do canal do meu camarada Henry, o link vai ficar na descrição, beleza? O canal do maluco é fera, dá um apoio lá galera, mas vamos com o interesse aqui, e é isso aqui galera, a imagem que eu achei no Facebook aí, tô trazendo pra vocês, beleza? Aqui eu dei uma cortada nela, mas tem um cara trabalhando ali, um programador deles lá, tô trabalhando aí, o que eu achei engraçado aqui galera, é que me deixou uma dúvida, com relação a essas três imagens aí no mapa, na verdade na tela aí, com três imagens do mapa, por quê? Antes eu tava achando que eles iam acrescentar mais três mapas, três áreas pra gente poder invadir, entendeu? Só que agora eu tô na dúvida, parece que, vamos na primeira foto ali, essa daqui ó galera, repara aí, que tem um pinheiro aqui, uma árvore sozinha aqui, um espaço meio marrom, meio separado, entendeu? Aí eu vou chegar na outra imagem aqui ó, repara que aqui ó, tem a área dos motoqueiros, aqui a imagem que eu não amplio fica meio embaçada, beleza? Deixa eu voltar ao normal dela aí, entendeu? Tem uma área dos motoqueiros ali, aí ali em cima ali, mais um pouquinho pra direita, tem aquelas paradas da floresta, e mais pra esquerda, beleza? Fazendo um triângulozinho ali ó, aumentar que vocês verem aqui ó, tá vendo? Tem aquela árvorezinha ali, agora eu fiquei na dúvida, se eles vão acrescentar o inverno dentro do mapa, que aquela área ali é uma área que tá chegando mais para próximo, onde a gente não tem acesso, beleza? Se eles vão acrescentar o inverno, o verão, o outono, a primavera, no jogo, como é feito em vários outros jogos, quem joga Crash of Clans sabe no que eu tô falando, entendeu? Ou vai ter mapas de inverno pra ser explorado, entendeu? Isso que me bateu a dúvida, eu estou achando que vai ter um mapa pra gente explorar, entendeu? Vai ter um evento novo ali pra gente explorar, e o resto do mapa eles vão colocar de acordo com o ano aí, entendeu? Se é verão, se é primavera, se é inverno, eu tô pensando dessa forma aqui, beleza? Essa foto aqui ó, dá pra gente ver melhor, entendeu? Dá pra gente ver melhor aqui ó, nessa foto aqui ó, tá vendo que tem os motoqueiros ali? Aí tem os pinheiros, são vários pinheiros ali na direita ali em cima ali, e isoladamente ali, tem um pinheiro ali sozinho ali, cheio de neve galera, cheio de neve em cima nas folhas, entendeu? Deixa no comentário o que vocês acham, o que eles vão trazer pro jogo, eu sei que eles estão trabalhando freneticamente aí pra poder trazer conteúdo top pra gente, galera, o jogo tá muito top, muito espetacular mesmo, galera, é o seguinte, eu tô achando que não vamos ter três mapas no jogo, entendeu? Ficou meio estranho ali naquela foto que eles passaram, que eu postei no vídeo anterior, que tinham três tipos de áreas pra ser explorada, quem sabe eu esteja enganado, entendeu? Aqui só deve ser, de repente, tá trabalhando em cima de uma área só, depois vai trabalhar em cima das outras, beleza. Essa foto aqui, essa imagem aqui, vazou aí no Facebook, e tem um montão de gente já postando, na gringa, tem brasileiro que já postou também, beleza? Então vamos que vamos aqui, galera, opa, fugiu aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte agora, agora a gente vai pegar e vamos invadir a nossa floresta nível 3 em busca de arma e cartão vermelho. Então vamos pro vídeo lá, pra gente não ficar perdendo tempo, galera. Deixa eu apertar aqui, vamos direto pro jogo aqui, o jogo vai demorar a carregar, mas a gente vai trocando uma ideia aqui rapidinho, pedindo o like de vocês, a inscrição de vocês, beleza? Ajuda o canal do Tubarão aí, galera, o Tubarão tá muito feliz, top demais, cara, que o jogo tá sensacional, e vocês estão mais espetacular ainda do que o jogo, apoiando direto mesmo. Então vamos lá, vamos lá. Vou baixar aqui o volume aqui, porque sempre eu esqueço, né, galera? Porque senão fica zoado, beleza? Já tô indo com essa paradinha aqui, tranquilo. Eu peguei as paradas aqui, vamos lá, vamos invadir de moto aqui. Vamos colocar uma paradinha aqui pra encher, vamos colocar dirigir. Mas não vou usar combustível não, galera, mostrei o vídeo aí, galera. Dá uma olhada no vídeo de mais cedo aí, o que que eu fiz aí, ó. Eu mostrei o que acontece quando a gente tá sem combustível, galera. A gente vai fazer uma viagem dessa aqui, tá sem combustível. Dá um pulo lá se você não viu, o vídeo tá aí embaixo, vai ficar na descrição, beleza? O vídeo de mais cedo, conto com o apoio de vocês. Vamos lá, vamos lá que aqui nós é insano, aqui nós vamos com tudo pra cima. Tomara que tenha depois que a gente sai daqui, pegar as paradinhas ali. Tem um eventozinho pra gente pegar, né, porque não apareceu pra gente hoje, né? Nem o vendedor e nem a caixa de evento, beleza? Vamos lá que agora a gente vai fazer nosso esqueminha aqui de farm, pegar comida, pegar tudo que tem direito aqui, galera. Matar o zumbi aqui, sei que vocês curtem pra caraca esse estilo de vídeo, entendeu? Aqui não tem essa parada de postar só a notícia não, galera. Eu não curto, entendeu? Eu acho que o vídeo fica muito curtinho, eu gosto de jogar junto com vocês. Só assim eu vou evoluindo junto com vocês, né? Se eu trouxer só a notícia de jogar offline, na verdade, offline que eu falo é que assim, é... Tem que estar online, né, galera? Ah, agora a porrada vai comer aqui, galera. A porrada vai comer aqui, beleza? Beleza, conseguimos sair bonita aqui, show de bola. Mas ele deu uma cuspida na gente, coisa que não era ideal, entendeu? Eu fugi da nossa estratégia, né, galera, de ir distante, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos comer uma cenoura aqui, beleza, show. 100%, pega uma paradinha aí, um paninho, tomara que o gordão tenha... Opa, cartão é... Galera, é tanto cartão, cara. Eles tinham que implementar uma parada aí pra gente poder usar o fluido desses cartões aí, entendeu? De repente eles trocar por alguma outra coisa, por arma, entendeu? Podia ter uma área de trocas de armas, né, galera? Ia ser muito da hora, beleza. Uma, duas, mete o pé pra cá, show. Três, ah, esse aqui vem na mão, esse aqui vem no braço, vai ser espancado. É, caiu de joelho aqui na nossa frente. Cartãozinho C, tá bonito aqui. Caraca, aqui tem um grandãozão ali, sinistro, hein, galera? Mas não vale a pena atacar ali no meio, ali, ó, galera. Ih, olha lá, quer pegar a gente, quer pegar a gente, já era. Vamos lá, vamos pegar logo ele ali, ó. Show, show de bola, já era. Vamos comer aqui, galera, vamos comer a cenoura aqui, beleza, show. Completamos aqui. Vamos ver o que esse candão tem aqui pra gente, galera. Tem atadura, tem calça, tem a comidinha aqui, beleza, show. Tem essa parada aqui, esse corinho aqui. Ô, rapaz, o cara tá sinistro, hein? O cara tá sinistro aqui pra gente aqui, show de bola. Agora tem que ver o que a gente faz aqui. Olha lá, sabia. Fica muito tempo ali no mapa, não tem jeito, galera. Não tem jeito, fica muito tempo. Não fica aqui do lado de fora aqui, galera, porque senão, de repente, você sai do jogo pra fugir da porrada do gordão, né, galera? De repente, você sai do jogo aí, beleza, show. Vamos lá, vamos comer a parada aqui. Enchemos aqui, vamos pegar o corpo desse otário aqui. Chapéu, né? Ah, veio outro gordão aqui, ó, já pra pegar a gente. Os gordões tão vindo atacar aqui perto aqui, é top demais, né, galera? Tiro o quinto de vida aí, porque eu dei mole, né? Mais isso daí, vamos lá, ó, ó. Agora não dei mole, não. Agora só peca ele bonito e a gente destrói ele. Ih, rapaz, o cara tá sinistro, hein? O cara tá sinistro. Rancamos a cabeça dele ali, fizemos um cemitériozinho ali, beleza, show. E agora? Vamos ver aqui nossa... Nossa bota, vamos pegar nossa... Vamos equipar aqui, beleza, show. Nosso chapéu também, tem que equipar o chapéu aqui, hein, galera. Porque o chapéu daqui tá... Tá na pinda aí, vamos jogar fora aqui, beleza. Show. Vamos pegar esse pano aqui, cara, esse pano aqui. Pega essa arminha aqui. Vamos pegar essa arminha, não. Vamos pegar essa arma, não. Essa arma é muito fraca, mano. Muito fraca mesmo. Deixa eu ver se o gordão tem alguma coisa pra gente aqui. Não tem nada, beleza. De repente essa arma aqui, cara... Não, vou pegar a arma não, galera. Vamos lá, vamos invadir aqui de novo. Nossa arma aqui tá acabando, hein, galera. Tem que ficar esperto aqui. Porque a gente já... Ela veio na gente, cuspiu na gente na hora que eu ia dar pause aqui, galera. Porra, que mole que eu dei, hein. Brincadeira, malandro. Brincadeira. Cara, eu vim com o facão ninja, cara. Eu vim com o facão ninja, é isso mesmo. Eu vim com o facão ninja aqui, tá maneiro. Ó, rapaz, show. Já era, galera. Já foi de ralo. Vamos começar... E, rapaz, galera, o que que é isso? Olha isso. Tô com pouca vida ali moscando, cara. Beleza. Uma, duas, três. Caraca, essa... Esse espadão ninja aqui é sinistro, malandro. 100% de vida ali, show. Pega aí. Não deu. Ah... Opa, quase, ó. Show. Já era. Pô, não arranca o curuco dele, não. Tem que arrancar o curuco dele, galera. Tem que arrancar. Mas já matamos um zumbi pra caralho. Que nem completamos nossa missão aqui da... Da volta olímpica, né, galera. Toma sem bota? Toma sem... Não, tomo com bota. Porque a bota é da cor do chão, né. Aí já viu. Até agora. Tempinho, já que a gente não vê o Big One pra gente, galera. Galera, tô juntando. As 12. Deixa no comentário quem já matou o Big... Big One aí. Deixa no comentário, valeu. Que eu tô juntando minha arma pra poder matar ele. Deixa aí no comentário como que se mata ele aí. Qual arma que vocês usam aí. Eu sei que a espingarda dá 3 de dano nele, né, galera. A espingarda dá 3 de dano. E vamos lá. Vamos que vamos. 3 de dano no Big One. E quantas a gente precisa, né, galera. A gente tem que saber certinho aí pra gente poder... Toma, partindo meio. Pra gente poder, né, galera. Fazer uma parada mais... Da hora, né. Teria eu ir na boa lá e não morrer, cara. Não morrer. Porque se morrer na floresta com aquelas armas todas lá pro Big... É sofrência, né. Pra pegar e chorar porque... É muita coisa que tu vai perder, né. Vamos pegar esse baúzinho aqui, né. Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente, galera. A gente tem que pegar... A gente tem que dar um pulo na moto, né. Descarregar as paradas na moto, né. Olha isso, ó. Água. Vamos beber uma água aqui. O que eu vou pegar e vou fazer aqui, galera. O que eu vou pegar e vou fazer aqui. Vou deixar essa malinha aqui. Depois eu vou lá no... Eu posso descarregar as paradas aqui nessa mala, né, galera. Posso descarregar as paradas nessa mala. Eu vou fazer isso. Vou descarregar as paradas aqui nessa mala aqui. Vamos jogar esse pano pra cá. Essa parada aqui. Isso aí, ó. Vamos descarregar as paradas todas aqui na mala aqui. Vamos deixar só... Coletezinho aqui. Comida. Comida a gente precisa, hein. Tá bom. Deixamos bastante coisa aqui. Agora o resto a gente vem aqui pela meiuca aqui mesmo. Tá pecando todo mundo aqui, ó. Pega aqui o matinho aqui, que esse matinho é assim. Tá salvando a gente, galera. Tá salvando a gente. Vamos ver outro caixote. Tem outro ali em cima, hein, galera. Será que tem coisa boa pra gente ali? Vamos ver, hein. Vamos ver. Beleza. Show. Rapaz, tá top, hein. Tem aquele zumbi ali. Depois a gente pega e vai matando eles ali. Porque a nossa intenção é os caixotes, né, galera. A intenção é os caixotes. Beleza. Show. Água. Vamos beber uma aguinha aqui. Vamos botar pra aqui de volta que eu não quero... Vamos abaixar aqui. Ah, já veio o verdinho aqui, ó, galera. Porra, brincadeira, hein. Brincadeira. Já veio outro verdinho aí. Já sujou a gente. Rapaz, eles estão carne de pescoço, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver se arranca a cabeça dele. Arranca nada. Dá nas pernas. A espada do samurai é só nas pernas. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aquele outro ali. Beleza. Pelo menos tá vindo essa espana aqui pra gente. Aqui, top. Vamos dar a volta aqui, galera. Se liga na estratégia aí. Tubarão só invade nível 3. Beleza. Show. Conseguimos sair aí, galera. Conseguimos sair. Show. Ih, moleque. Rapaz, eles estão frenéticos. Toma. Toma bonito, hein, galera. Tão bonito na fita aí, ó. He, 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 moleque. Come aí. Joga esse pano pra cá. Beleza. Show. Eu vi um baú ali em cima, galera. Eu vi um baú ali. Será que nós já pegamos aquele baú ali? Caraca, atraímos gigantão, mano. Atraímos gigantão, mas... Vamos lá. Porrada em cima dele com a espada ninja aí. Que é, moleque. Vai dar nem pro cheiro. Já era. Já era. Não pulou. Ranquei o cucurucu dele, galera. Ranquei o cucurucu dele. Beleza. Último baúzinho aqui, galera. A gente vai pegar e vai encerrar o vídeo. Mas vamos coletar as paradas ali primeiro, né? Vamos ver. Vamos ver. Pá, beleza. Vamos jogar essa parada aqui. Vamos jogar... Deixa eu ver aqui, galera. Quem joga fora aqui. Vamos ver. Nossa calça aqui tá horrível. Vamos jogar essa calça fora aqui. Beleza. Show. E agora a gente pega o quê ali? Pega esse ferrinho aqui. Bebe a água. Vamos meter o pé, galera. Vamos meter o pé. Show de bola. O vídeo vai encerrar aqui. Mas vamos chegar até a nossa moto. Vamos encerrar na nossa moto, galera. Vamos encerrar na nossa moto. As paradas tá toda aqui. Ó, tem outro baúzinho aqui, rapaz. Eu não abri aí. Sem querer eu peguei ele, hein, galera. Ó. Hum... Se vem coisa boa aqui, hein, galera. Se vem coisa boa aqui, eu piro. Hi, hi, hi. Moleque. Agora eu me perdi, galera. Onde eu coloquei... As paradas lá, galera. Agora eu me perdi. Serinho. Serinho. Agora eu me perdi ali. Tinha que ter umas paradas pra gente marcar o mapa, né? É. Vamos ter que matar esse zumbi aqui. Vamos lá. Vamos matar esse otário aqui. Beleza. Depois a gente pega o outro ali de boa ali. Já era. Foi de ralo. Pano. Pano não. Coda. Ai, atraiu o grandão. Não queria atrair o grandão, galera. Não queria ele, mas... Tá maneiro. Show. Nem deixa levantar, galera. Nem deixa levantar. Que aqui... Ih, caiu na porrada. Trocação. Derrubei ele. É, galera. Paninha aqui. Lotou, lotou. Vamos comer aqui uma paradinha aqui. Show. 100%. A gente tem que achar o baú aqui, galera. Aquela mochila ali, galera. Rapaz, deu muito mole, hein, galera. Deu muito mole. Tem umas paradas de coisa ali. Tem que ficar esperto. Foi pro lado de cá que a gente veio, cara. Opa. Tem um cara caído aqui. Beleza. Tem outro candango ali. Caído. Cadê corda? Vamos lá. Pega aquela paradinha aqui. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Depois eu volto pra procurar a parada aí. Valeu? E eu vou achar, hein, galera. Eu vou achar. Tomo junto aí. Um abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.